é bom reta final e a gente vai eu vou levar essa magno aqui que eu vou estar dado upgrade nela tá dando upgrade bom tem 12 tiros eu não sei se eu levo mais caso de alguma coisa de errado mas acho que eu vou levar só isso mesmo vou deixar que ativar as munição por enquanto eu não vou usar a gente vai enfrentar o S que quer saber eu acho que eu vou levar mais munição eu ia segurar só que a reta final né galera então vamos lá brigar contra o Wesker e a gente derrotou a excela e da última parte Chris tá bravo hein tá bravo wait an assault bomber when Jill said Wesker was planning to spread Uderboros throughout the world he's planning to use this to spread it Wesker there he is come on let's go come on let's go Jill are you all right I'm fine don't worry about me just listen carefully there's something I need to tell you Wesker's superhuman strength it comes from a virus but the virus is unstable in order to maintain a balance he must inject himself regularly with a serum so if we cut the supply of serum he loses his strength afirmative but he just took a dose so it's gonna be a while before he needs another one damn listen Ixella said that the amount administered has to be precise so if he injects too much it should act like a poison I think she used the serum label PG67AW I'm gonna try to find a way to escape you need to find that serum Jill come in Jill shit Chris this is it I'm gonna try to operationalize it is soon it's gonna be used to if you were to use it we will see it he's missing Obama equipped with missiles? he can't fly around in that without gettingSeeing he will fight around those Grandão now exactly the plane can't get shot down if it does, he was going to need a biohazard é bom vamos lá o cara vai ser punk essa parte eu acho que eu vou pegar o Wesker na porrada Rascou ae paradinho e o e mais tem mais um oi oi você tá me tirando quando é para você atirar você não atira né eu só e olha tem um sanguinho aqui e deixou nada mas tem uma granada aqui o granado vou por aqui combinar esse sangue e aí a gente vai tentar fazer o esquema tudo rápido aqui e aí a gente demora abrir podia ter ficado casinha sai da frente que eu quero passar nossa e da frente eu acho que tá fechado e aí e aí o suco de super-herói cadê o outro xeva o granado isso é bom eu vou tentar já eliminar esses manas aqui eu vou tentar já eliminar esses manas aqui e isso põe sua cara aí e aí pangar é e aí 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 vamos ativar logo essa parada ali as Será que eles vão deixar? Olha a Shiva! Nossa! Vem Shiva! Nem para eles acertarem na formiga e adiantarem muita coisa. Deixa ela loucona aí. Vamos pegar essa outra aqui. Vem Shiva! Tá fazendo o que aí? Vou comer. Nossa! Subiu! Será que agora vai ficar difícil? Tá, a gente tem que ir lá para a metralhadora. Vamos embora, Shiva. Por aqui por baixo mesmo. Nossa! Dei a volta pelo lugar errado. Eles não vão ficar na mira. Deixa eu ver se eu consigo acertar essas formigas daqui para elas... Nossa! Eu dificultei muito minha parte aqui. Olha para onde eu vou. Mentira! Nossa! Ele ficou trancado. Não! Nossa! Eu vacilei. Eu vou ter que matar um por um. Vou ter que fazer isso mesmo. Não vai dar para fazer desse jeito. Eu não sei não, mas eu acho que essa... Essa máquina não vai eliminar mais rápido. Vamos ver. Vamos ver. Abre. Nossa! Errei feio! Ai, Shiva. Nossa! Eu estou errando. Caraca! Mas como que ela me pegou se estava mais perto da Shiva? Nossa! Essa parte aqui vai ser punk. Caraca! Essa granada de luz aqui. Você está bem? Eu não posso ficar errando igual eu estou errando. Eu estou errando feio. Abre. Ae! A outra. Espera, Shiva. Ae! Consegui. E agora? Agora eu estou sem espaço para ser sendo fastiva. Agora eu estou sem espaço para ser sendo fastiva. Peguei as duas joias. Vou pegar o que tiver para pegar aqui. Tem umas minas lá em cima, não sei se eu pego. Não. Você está bem. Ok. Você está bem. Você está da metralhadora? Não. Não vamos ganhar em uma disputa certa. Nossa, acertei o cara lá em cima E aí, a munição de magno E o que que eu vou fazer aqui? Só da frente que não é você que eu quero. Nossa, eles estão batendo muito. Olha, consegui um. Ah, garoto. Ah, garoto. Escolheu esquema bom. Só trazer pra cá. Tá, vamos lá. A gente passou munição de quê? 12. Agora a gente vai enfrentar o Wesker. Deixa eu pegar essa chica. Tá, pega essa chica. Tá, pega essa chica. Munição de Magno. Vou passar esse aqui pra cima. Olha aqui, tem mais um Sambio. Tá, vou ter que eliminar alguma coisa. Vamos lá. 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 Vamos só no outro que tem um sanguinho, e naquele eu vou pegar o sanguinho. Sinto muito, mas o sanguinho vem. Pô, agora a gente vai enfrentar o Wesker. Chegou a hora, chegou a hora, o bicho vai pegar, vai ser soco até umas horas. Quanto será que o tiro de PT eu preciso para derrubar ele? Aqui tem o esquema do lança-míssel. Os seus planos estão terminados, Wesker. Não há um caminho a sair desta vez. Não vocês dois nunca se cansarem de faltar na sua missão. Você realmente se tornou uma inconveniência para mim. Essa parte é muito da hora. Me lembrou o Taking of Fighter. 2009. Tá. E joga o óculos, né? Poder chocar o especial. Ai, estou muito tempo sentado. Não! 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 Por que você faz isso? O que você faz com o Ouroboros? Todo dia, os humanos chegam um passo mais perto da sua destruição. Eu não estou destruindo o mundo. Eu estou salvando. Oh! Que louco. Esse cara já se perdeu! faltam duas opções Ana Magnum na porrada o que lança a missa e eu acho que eu vou na porrada vai ser bem mais rápido, nossa já começou assim não chega deixa ele encostar não chega, deixa ele vir não 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 E aí E aí Ixi vó, sossega o facho menino. Deixa eu dar umas porradas nele. Faz isso agora, dê ele a peça! É isso que você tem? Você tem que ter cuidado! Você vai ter que me passar munição Deixa ele vir Shiva garota Toma na cara seu comédico Já era Virou! Virou! Você está aqui? Esqueci de atirar, apertou o botão errado Vem Wesker Vem Wesker Demorei demais Vem Aí, já era Faça agora! Dê-lhe um golpe! A bicicleta seu está fazendo efeito Será voltar em? Isso funcionou? Eu acho que sim Vem 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 A injeção antes Ele estava com uma Usou no Wesker O Wesker jogou fora Só que quando Quando ele estava brigando com o Wesker Apareceu uma do lado Eu acho que não Eu acho que não é a mesma Pela Não tinha 5 minutos Devemos 5 minutos 状態 Vamos estirar clear Estilando O que? Seus ativos ativos só demoram o inevitável O mundo todo será infectado O novo Genesis está à mão e eu vou ser o Criador Eu tenho suficiente de você! Você é apenas um dos Umbrella. Você sabe o que temos que fazer. Ok, eu vou para o overredler. Coveri-me. Você pagou por isso! Ficou! 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 O tamanho do braço do Criz maior que a cabeça dele Não! 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 Eu estou com os dois de vocês! Como eles! Isso mesmo! Está tentando escaped! Está tentando escapar! Quworks antes tãoidas eles já enfrentam? Fiu? é bom pegar aqui umas munição a chuva já pegou o sanguinho a munição de novo de PT não vou pegar não e aí e aí é que não é isso já daqui rapaz eu quero um só som aqui rapaz I should have killed you years ago Chris Your mistake It's over, Wesker Over I'm just getting started Time to die, Chris Now I have to see if I think I have enough munitions to be playing with him Or to be playing with him Why can't you understand, Chris? Fallback! Do you really believe in the world and the world saving me? Kachiba Agora ferrou Ela ficou sem munição Como que ela vai tirar nas costas dele? Dei uma vacilada Era pra mim ter dado munição pra ela E eu não dei Vamos lá Pelo menos uma arma, né? Pelo menos muito tempo Eu tenho ele, Chris Olhe aí Pelo menos um parque só quando ele levanta o braço vai virar nela de novo aí pelo menos deu pra fazer isso morre Chico ela vai ficar atirando nele a gente corre e aí 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 Droga Olha ele Putz, ela pulou já e eu estou aqui moscando Vai derrubar ela Nossa, que vacilo Chivo virou churrasquinho Tá, agora eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou dar PT para ela Vou tirar isso aqui Passar essa bala para mim Tirar 12 Por que você não entende, Cris? Fulback! Você realmente acredita que o mundo está bem sabido? Ah! Ah! Cris! Pegue no alto lugar! Selecção natural! Por favor, deixe o Supervivor para morrer! Pega logo essa joia aqui Eu fiz isso, Cris! Artação número 3 Há um! Vá! 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 eu tenho que alcançar um ponto bom logo eu vou ir aqui para baixo eu já fico no esquema é isso daqui eu vou ter mira né não vou é 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 será que ele vai me acertar é é é é é é ó ó ó que mentira sem comentário e nem pegou sanguinho parabéns cheva a raça humana requer julgamento e você vai julgá-nos? você obtém todas as suas ideias dos vilães de cómico? acho que ela nem tem espaço Chris Levanta o braço Oxi Oxi oi olha aaaah tá ué, eu não quero ouvir deixa ele levantar o braço agora sai de perto, sai de perto olha, quase não é? não tem nada mais rápido tá doô! Sai de perto, Shiva! Vira de frente, seu comédia! Esse snap é forte demais! Levanta o bracinho Wesker! Será que dá tempo? Não, eu mostrei. Eu vou muito longe. Vem Shiva! Vamos lá! Ok! Só na faquinha! Já era! Tá demorado! Tá quente, Wesker? Eu de moto molho os ovos. Acabou com o meu Jay, imaginando fogo! Eu já era! Agora, vamos lá! Vire! 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 Ele falou, mira na orelha, é limpado, limpa a cama das duas Era na orelha, pegou na cara Eu acho que você acertou na cara É terminado Sim, finalmente Mais e mais eu me pergunto se é tudo vale lutar Para um futuro sem medo Sim, é vale É isso aí, eu consegui economizar a munição de magno que eu não queria gastar mesmo Também tem bastante lança-missil para me jogar depois no modo mais difícil Não sei se vocês vão querer ver, deixa nos comentários vai ser meio punk Mas é isso aí Minha nota eu tirei errada, tá bom Bom, é isso aí galera Eu vou nessa, valeu hein